A deputada Janaína Riva convocou e aqui estiveram presentes da sala de reuniões da presidência da Assembleia Legislativa vários representantes da região sul do estado de Mato Grosso. Ocorre que a situação do hospital regional é bastante preocupante e a deputada Janaína faz uma análise de como está essa situação e essa participação, essa tentativa de reivindicar melhoras. Porque do jeito que está, está difícil continuar. Nós convocamos e pedimos uma reunião, solicitamos com os prefeitos, os secretários de saúde dos municípios da região sul junto com o presidente da Assembleia, para que o Botelho possa usar da liderança e da força que a Assembleia representa com o governo do estado, para se chegar a uma solução com relação ao hospital regional de Rondonópolis. Hoje ele está com a direção sob, sendo realizada pelo Instituto Gerir, então a gente sabe da dificuldade hoje que o hospital tem de honrar com as suas obrigações, com os médicos, com os profissionais que ali estão e faltando agora inclusive insumos. Então colocando várias pessoas e várias vidas em risco todos os dias. Aliás, já estamos perdendo vidas por falta de medicação, por falta de insumos e não por falta de atendimento médico, até porque estes vêm fazendo, mesmo tendo que dar ali a sua contribuição, praticamente dando o seu trabalho sem receber nada em troca. Então nós queremos saber o que está acontecendo, por que o Instituto Gerir tem aí com atraso, aproximadamente um mês e meio só de atraso com relação ao estado, e por que não está fazendo esse repasse aos médicos e não está fazendo esse repasse ao regional. Então acho que a maioria dos prefeitos, a maioria dos colegas que aqui estão nessa reunião, defendem uma intervenção imediata por parte do governo do estado. O resumo do dia ouviu o deputado estadual eleito, Tiago Silva. Ele que é lá de Rondonópolis, tem uma atuação parlamentar e vem trazer também reivindicações para somar. Nós temos acompanhado nesses últimos anos ali a situação do hospital regional, e conforme a deputada Janaina colocou, nós chegamos aí numa situação de calamidade pública. Nós estivemos reunidos na última sexta-feira com todos os gestores da região sudeste, estivemos ontem juntamente com o prefeito, os colegas vereadores, lá no hospital regional, e a população entrou em estado de caos ali, porque ontem mesmo não tinha nem gás ali para fazer um curativo, para pessoas que precisavam ali na urgência e emergência. Eu queria só pedir uma informação para o senhor, que acabei de falar com o secretário, ele disse que voltaram a fazer cirurgias aí, aqueles casos de emergência. A gente está se desdobrando, na verdade, né, para não parar o atendimento. O pessoal da ortopedia estava com todos os leitos ocupados, com material para fazer o osteocítero, porque a empresa síntese falou de fornecer material. Certo. E daí o que acontece? Eles iam fazer uma forte tarefa hoje e amanhã, para poder fazer desses pacientes que já estão internados no hospital. Mas assim, não vai entregar enquanto não receber. Vem ficando claro para a gente que o governo não tem interesse em fazer essa intervenção. Então é um grito de socorro mesmo, de desespero ao presidente da casa, para que se tome uma iniciativa e possa nos ajudar a chegar a uma solução. Vamos encontrar uma saída, falei com o secretário de saúde, ele mandou o secretário adjunto para lá hoje, fazer um diagnóstico, já mandou os medicamentos mais de urgência, para que possa fazer as cirurgias. E vamos encontrar uma solução, né? E eu tenho dito sempre, nós precisamos encontrar uma solução definitiva para a saúde. O próximo governo tem que criar um projeto mais eficaz para a saúde. Nós estamos vivendo a saúde assim, apagando incêndio. E cada hora é um caos no lugar. É uma região que está com problema e é outra, é o hospital fechando. Então nós precisamos encontrar uma solução. Eu já dei algumas sugestões para o governador Mauro Mendes, que seria de ampliar esse fundo da saúde, diminuir um pouco essa renúncia fiscal que nós temos aí, que é quase 3 bilhões e 800 milhões, e aplicar isso nesse fundo que seja específico para a saúde. Eu acho que dá para fazer e ter um projeto para melhorar essa saúde aí para o futuro.